E por falar em Corinthians, agora a gente mostra aqui na tela do JR23 o Corinthians Futebol Esse mesmo, que daqui a pouquinho, 8 horas da noite, entra em campo É o time que abre a quarta rodada do Campeonato Paulista E o Timão vai enfrentar a equipe do Guarani Precisando se firmar O Corinthians tem tropeçado, começou com derrota perdendo para o Bagantino Depois conseguiu uma vitória contra o Agua Santa jogando em casa Empatou com a Inter de Limeira, jogando fora de casa lá em Limeira E agora na quarta rodada do Campeonato Paulista, enfrenta o Guarani A partir das 8 horas da noite em seus domínios E hoje, marca-se o jogo de número 200 desse cara aí, Renato Augusto, com a camisa do Timão E a gente vai ouvir o que o Renato Augusto tem a falar sobre o Corinthians Nesse início de temporada e do jogo de hoje Vamos ouvir aqui no JR23 Vai ser um jogo difícil, é uma equipe muito forte Fez um grande jogo contra o Santos E a gente vem de uma troca de treinador, onde você tem que readaptar a forma de jogar Requer um pouco mais de tempo, a gente está mudando um pouco até o sistema Então, é claro que a gente gostaria que fosse do dia para a noite Mas a gente sabe que não é assim, que você vai precisar de um pouco mais de tempo Um pouco mais de paciência nossa e também do torcedor de entender Mas, como foi o último jogo, a gente vai se entregar até o fim, vai lutar E vai buscar vitória sempre Então, espero que a gente possa repetir o que a gente fez no último jogo dentro de casa E que o torcedor esteja do nosso lado É o Renato Augusto, de volta ao time titular Voltando a jogar, foi gol na última rodada Tem sido poupada a carga, né? Devido à idade, devido ao estresse físico e também às lesões que o Renato Augusto tem ao longo da sua carreira E volta também de lesão no final do ano passado A gente espera que ele possa contribuir muito hoje Jogando contra a equipe do Guarani dentro do estádio do Corinthians A Arena recebe, portanto, o time de Campinas E a gente vai ficar por aqui, trazer todas as emoções amanhã Desse grande jogo, abrindo a quarta rodada do Campeonato Paulista Aqui no JR23, viu Samuel Cinto?